oi 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 o Ai mano, começou o bololô e voada tá virando um vício Dando pausa no amor e tatina melande Fiz que não diminui a alfaça, ao contrário não diminuindo Quem sou eu pra te merecer alguém? Quem sou eu pra te dar um ser humano? Mas nessa vida você vale o que tem Toda cobra que a sua eu tô comprando Vou roubendo o brincoar de duzentos A solta nota não tá cancelando Vai ter que ter carne de nota de cê Tem guarda-chuva que tá criticando Vida louca sem pagar pra ninguém Pode abraço pra que tá congelando Vendo essa vida parada no tempo E o tempo aqui fora tá andando Tô levando, caminhando, com o vento O modelo do carro do ano Tô junto com o futuro Vendo a inveja andar pra trás Tchau Pra quem tá falando demais O olho gordo tá o peso de tua gulha A vida do pai Tchau Pra quem tá falando demais Tô junto com o futuro Vendo a inveja andar pra trás Tchau Pra quem tá falando demais O olho gordo tá o peso de tua gulha A vida do pai A vida do pai Tchau Pra quem tá falando demais Tchau 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 Tchau